Boa tarde aqui, Fábio Piperno, Mauro César Pereira, Bruno Prado. Bruno, sobre essa classificação do Palmeiras. Palmeiras, já normal, já é a quarta consecutiva, o que mostra realmente uma hegemonia do Palmeiras. A gente sempre fala no Brasil e também em São Paulo. E o que todo mundo já sabia, né, Bruno? Todo mundo já sabia que o Palmeiras ia passar pelo lituano. Foi mais difícil do que o esperado? Ou não? Ou realmente, como o Abel Ferreira disse, o goleiro do Ituano, Jefferson, fez a diferença e poderia ter sido 3-4-0, que foi o que o Abel disse depois do jogo? Bom, boa tarde a todos. Era um jogo para um placar mais elástico do que foi. 1-0 foi pouco, o Palmeiras foi melhor. O Everton foi uma bola no gol do Palmeiras, na estatística mesmo, não é uma maneira de falar. O Ituano finalizou uma vez no gol do Palmeiras. Então, o Everton não teve o menor trabalho no jogo. Em outros jogos anteriores, o Everton trabalhou bastante. Com o São Bernardo, por exemplo, o Everton teve que trabalhar bastante. Ontem não, ontem foi bem tranquilo. É que o Palmeiras, ele realmente, ontem perdeu oportunidades. Aí é uma questão que deve ser analisada, e com certeza está sendo analisada pelo Abel, pelos seus assistentes. O ataque do Palmeiras, ele não está bem. Não é um grande momento do ataque do Palmeiras, até porque perdeu os jogadores. O Scarpa faz falta, o time está ganhando. Mas claro que faz falta o Gustavo Scarpa. O Veiga e o Rony estão bem na temporada, mas o Dudu não está bem. O Dudu não faz uma boa temporada. O Hendrik começou a temporada como titular e não conseguiu fazer gol. Depois começou a cair o desempenho dele também. Aí entrou o Giovani, também é um menino, tem os seus altos e baixos. Jogou o Tabata contra o São Bernardo, jogou bem. Aí ontem começa o Tabata, sai machucado com menos de 10 minutos. Entra o Breno Lopes, que não é um cara que ofensivamente entrega tanta coisa. Então realmente acho que no ataque, aí não falando para o Campeonato Paulista, mas pensando na temporada, no ataque o Palmeiras tem sofrido mais para fazer gols. Ele, ok, ganha de 1x0, passa do mesmo jeito. Mas pode produzir mais. Ontem perdeu chances, ontem criou, mas perdeu. Em outros jogos teve até dificuldade para criar. Então esse é um ponto que o Palmeiras não está tão bem. A produção dos seus atacantes, dos seus jogadores de frente. Deve melhorar o Dudu, com certeza vai melhorar ao longo da temporada. Mas fica uma interrogação aí. Os outros, os meninos, como é que eles vão desenvolver? A Itabata, a Breno Lopes, são jogadores ok. Mas no ataque eu acho que tem um alerta aí para a temporada. Não para o Paulista. O Paulista acho que o Palmeiras vai ganhar de qualquer maneira, mas para a temporada precisa melhorar o desempenho ofensivo. O Abel Ferreira, ele falou sobre essa situação de continuar se provando. E ele chega a chamar atenção. Há pessoas que dizem que não tem que provar mais nada para ninguém. Eu penso o contrário. Então é o Abel Ferreira chamando uma responsabilidade, dizendo que ainda tem que provar sim, não só ele como grupo. E aí, Mauro César Pereira, a gente vai ver essa declaração do Abel Ferreira. E depois eu gostaria que você falasse sobre essa postura do treinador. Será que é por isso que ele segue sendo tão vitorioso? Porque impressiona. Já vai para três anos. Não tem três anos ainda, né, Piperno? E dois anos e quatro meses. Ele vai para três anos e nada indica que ele saia tão cedo do Palmeiras. Mas é de acordo com o que a gente vai vendo. E aí, a declaração do Abel Ferreira, logo depois do jogo, sobre não ter que provar mais nada para ninguém. Pode colocar aí, produção. Há pessoas que dizem que... Ah, eu já não tenho que provar nada a ninguém. E eu penso exatamente o contrário. Eu penso que tenho que provar todos os dias que o que eu faço não é suficiente. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu falo no lado profissional. Eu nunca estou satisfeito naquilo que eu falo. Acho sempre que há espaço para melhorias. Tenho sempre dúvidas se vou ganhar o jogo ou não. Estou sempre a aprender com outros treinadores, não é? Ainda agora, se eu pudesse falar com o Vinícius e lhe perguntar como é que ele treina os penaltis, que eu disse que tinha uma forma de treinar os penaltis específica, gostava de saber como é que ele treina. Eu entendo que... Eu tenho as minhas inseguranças. Eu tenho que estar a provar constantemente a mim mesmo que mereço estar no lugar que estou. Mas isto sou eu desde... Nunca ninguém me deu nada. Eu sei de onde é que vim. Dei jogador por esforço meu. Eu nunca, vocês terem uma ideia, nunca toquei a bola com o meu pai. Nunca o meu pai passou a bola para mim e eu para ele nunca. Meu pai nem sei se o meu pai sabe dar um chute numa bola. Fui o único na família que sou jogador e nem vou deixar descendentes. Então foi e desapareceu. Eu sei quanto me custou chegar até onde cheguei como jogador e sei quanto me custou chegar aonde cheguei como treinador e como disse, não estou satisfeito. E digo isso sempre aos jogadores. Se vocês quiserem dar um passo em frente, se vocês quiserem melhorar as vossas condições, se vocês quiserem continuar no Palmeiras ou melhorar os vossos contratos, a primeira vez que vocês se sentarem numa cadeira com costas e se encostar para trás, vocês vão... Por isso é que eu vos digo, o que nós fizemos dá-nos responsabilidade. Agora, também digo, quero dizer isso a toda a gente, eu não tenho noção nenhuma da dimensão do que nós fazemos, sinceramente não tenho. Porque a minha preocupação é descansar e trabalhar, descansar e trabalhar, esta é a minha mentalidade. Já que estamos a falar em descansar e trabalhar em mentalidade, hoje faleceu uma pessoa portuguesa, um grande empreendedor e um grande homem, Rui Nabeiro, que do nada transformou um império. E por isso é que eu acredito muito que as pessoas que têm sonhos, que se trabalham, que se dedicam, não só à família, mas àquilo que fazem, são capazes de serem melhores. Por isso é que às vezes me custa a incompetência e os preguiçosos, porque essa tem a ver com o meu ADN, tem a ver com as minhas prioridades. E eu nunca estou satisfeito. Eu procuro sempre melhorar, porque eu sei que não sou o melhor, eu sei que todos os adversários estão preparados para nos derrotar, e digo isso sempre aos jogadores. Quando vocês relaxarem, quando vocês baixarem a guarda, e vai acontecer, porque nós não somos invencíveis, isso vai acontecer. Eu espero que não aconteça muitas vezes, porque se isso acontecer, o treinador vai embora, então aqui, vocês sabem como é que é. Eu sei isso, faz parte da minha vida, e sei que quando eu não apresentar resultados ao clube, que sai fora. Por isso daí a minha dedicação, o meu compromisso tão grande ao meu trabalho. Olha aí, tem alguns pontos, né? Eu sei que se eu não mostrar resultado, eu vou embora, que ele fala aí nesse final. Então que ele tem que provar sempre o trabalho. Que ele nunca está satisfeito. Mas ali tem um certo exagero quando ele diz eu não tenho dimensão do que a gente conquistou. Ele tem, porque ele sai na rua, ele vê as notícias, ele sabe tudo o que ele conquistou no Palmeiras e tudo o que o torcedor ama o Abel Ferreira pelo que ele conquistou. Agora, é por isso, Mauro, que você acha que esse Palmeiras segue sendo tão forte, tão competitivo e tão disciplinado? Porque o Abel não dá uma trégua para os jogadores. Eu acho tudo um grande exagero estar se falando depois da vitória, substituando com um gol irregular. O gol foi irregular. Ele não falou sobre isso, sobre a arbitragem? Na minha opinião, foi tão irregular quanto o gol do Nino, do Fluminense, contra o Volta Redonda, uma semana antes. Gustavo Gomes se apoia no adversário. Mereceu a vitória do Palmeiras, isso é inquestionável, eu não acho nada demais. Esses números que você passou, eu acho que são óbvios. O Palmeiras contra o fraco Ituano, ele tem que fazer isso. Se o Corinthians não fez, é incompetência do Corinthians. Que foi o que a gente falou aqui no começo. Agora, são vitórias magras, eu entendo que é um período de pré-temporada, vale para todo mundo, um momento de ajustes. O Palmeiras perdeu dois jogadores importantes que foram para a Inglaterra. É natural que tenha uma oscilação, uma queda de desempenho num setor ou no outro, mas eu acho que não é para isso tudo. Não é para isso tudo. O Palmeiras está muito à frente dos seus rivais. Falamos de times pequenos e times grandes em crise. Santos em crise, Corinthians em uma crise que só não sai, muitas vezes não é destacada por conta da agenda positiva do noticiário corintiano, que é um fenômeno mundial. E o São Paulo, o nosso, o São Paulo é a crise. O São Paulo é a crise. A agenda positiva é uma... Mas não é? É impressionante isso. É um trabalho muito bem feito. Parabenizo quem estiver por trás disso. Não sei quem é, porque é genial. É genial. É sempre uma pauta positiva. E o São Paulo é a crise. É a crise em pessoa, digamos assim. É o São Paulo. Quando é eliminado, eu consigo piorar. Tem jogador da rede social, técnico da bronca. Quer dizer, piora mais ainda. É gasolina na fogueira o tempo todo. E o Palmeiras é organizado. É um time competitivo. É chovendo, morado, falado. Os predicados da equipe. Só acho que esse começo da temporada ainda é um começo. Não acho que seja espetacular levar melhor sobre os adversários aqui de São Paulo. Acho que se outros clubes são incompetentes ou não são tão competentes, isso não torna esse o grande feito. E acho que o jogo de ontem, o Palmeiras mereceu, obviamente, vencer. Os números são evidentes. Mas é estranho que vença por um gol só. Um adversário inferior, depois de tantas situações criadas. Não cedeu praticamente nenhuma chance para o Ituano. Contaram do Corinthians, que tomou alguns sustos. E venceu com um gol, na minha opinião, um gol irregular. Mas não houve comentário sobre isso. Na semana anterior, a condição é inverso. Reclamaram de um pênalti contra o Palmeiras a favor de São Bernardo. Que, na minha opinião, não houve. Não houve também. Então, acho que sempre deve ser registrado, até por uma questão de bom senso. Mas parece que... Não sei se o Sassun entrou, porque não vi toda a entrevista. Então, é só uma curiosidade. Mas acho que, assim, é o protocolo. O Palmeiras cumpre bem o protocolo. Ganha os jogos. E aí tem um detalhe que é interessante. A torcida do Palmeiras tem hoje, em boa parte, um perfil parecido com o do Corinthians, nos tempos do Tite e até do Mando Menezes. 1x0, mas não tem estresse. Em outros clubes, vencer por 1x0 o Ituano seria motivo de reclamação. Só 1x0? Por que só 1x0? Ah, mas criou muito e tudo. Mas só 1x0? Isso não acontece. Isso acho legal. Acho legal. Acho que não se pode perder o espírito crítico, mas também deve criar a tempestade de copo d'água. Foi apertado o placar, mas o time produziu e tudo. É uma pré-temporada. Deve ganhar o campeonato. Tem tudo para isso. Levanta mais uma taça. Agora, o problema é se não houver evolução para a parte mais difícil da temporada, com os enfrentamentos com times melhores. Aí vai ter que ter, acho que é uma evolução, porque a tendência é que os outros também evoluam e as competições são mais pesadas. E aí você vai ter, em pouco tempo agora, o Palmeiras é um dos times que vai disputar tudo encavalado. Final do Campeonato Paulista, seja lá com quem for, Copa do Brasil, Copa Libertadores, e logo depois Brasileiro, tudo misturado. Quatro competições, assim, encavaladas. Todos os que estão na Libertadores e são finalistas de estadual estarão vivendo essa rotina. Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Internacional, chegando a final também, vai passar por isso, porque eles vão entrar daqui a pouco na Copa do Brasil, já vai ter o sorteio, essa coisa toda, e vão ficar envolvidos em quatro competições. Aí começa uma parte realmente mais complicada, mais desafiadora. Aí vai precisar de elenco e vai precisar, de repente, de mais soluções, que eu acho que buscá-las agora nesse campeonato é o que tem que fazer mesmo. Agora pode errar, pode ganhar de 1 a 0, não tem problema nenhum, porque deve ser campeão assim mesmo. Ah, não sei que o Bragantino consiga fazer um bom jogo, como fez até contra o Palmeiras, na recente derrota 2 a 0, jogou muito bem, merecia até a melhor sorte. Mas foi eliminado no meio de semana agora da Copa do Brasil, de forma surpreendente. Então a gente fica até com uma dúvida sobre o Bragantino, até o Rafael Porcari me alertava que tem oito desfalques para o jogo de hoje. Então isso já é um outro ponto que pode até tornar o jogo mais complicado para o time lá do Red Bull Bragantino. Agora, Mauro, você falou do exagero, né, do discurso do Abel. Não, seu exagero. Ah, meu, meu. Os textos todos aí, essa coisa, os números e tal, ah, tá, não, no discurso dele. O Abel tá falando dele. Ele se acha que tem mesmo por que se gloriar, né? Ele, lógico, vai falar o quê? Ah, o cara ganhou vários campeonatos, fala, ah, porcaria, tudo, eu sou ruim. Não, ele tá falando bem dele mesmo, acho que é normal. Não, porque eu acho... Eu falei meio que o óbvio, porque a gente sempre falava, o Palmeiras vai passar, não vai ter dificuldade. Lógico. Mas a gente tem que ter um show também. Traz a sua. Traz a sua. Isso aí. Siqueirinha. Aí eu tenho que fazer um contraponto ali. É exagero. Você vai ficar sem graça. O Siqueirinha, Siqueirinha não é mole, não. Eu tava pensando que... Agora, mas é uma situação que eu acho que tem que vangloriar, o Siqueirinha tem que vangloriar. A situação do Palmeiras... O Siqueirinha, eu vou te dar um dado a mais aí. Eu vou até te dar um dado a mais, Siqueirinha. Não, não perde. O Palmeiras não perde. Você vai, vai tendo jogo, jogo, e o Palmeiras segue sem perder. E o que eu digo? Sem susto. O Palmeiras não passa susto. Vindo pra cá agora há pouco, eu abri o jornal português, a bola. E na Roma do Jornal tinha três fotos do Abel. O Abel tá, enfim, cada vez mais popstar por lá também. Ah, outra vez o Abel no final. Ah, o Abel is. Ah, o Abel aqui. Tá bem. Agora, o Mauro levantou a situação do gol do Palmeiras. Que tem gente questionando um excesso de carga do Gustavo Gomes no defensor do oito ano no momento do gol. É o lance do gol, mas não foi o Gustavo Gomes que fez o gol, o Murilo na sobra faz o gol aí da vitória do Palmeiras. É um lance que gerou debate. A gente pode mostrar, Kaique. A gente vai mostrar aí o lance e eu pergunto até pro Flávio Prado, que também já chegou, pra você, Piperno, pro Bruno. É esse lance aí, ó. É essa carga do Gustavo Gomes, ó. O zagueiro cai realmente. Agora, o que chama atenção, e aí o Mauro se revolta comigo quando eu falo, mas nenhum jogador do Ituano reclama. Isso eu acho que interfere com a arbitragem. Claro que não tem que interferir. O VAR tem que ser competente ao ponto dele chamar. Agora, o Ituano não reclama. O jogador mesmo que recebe a falta ali, a possível falta, ele não reclama. Ó, ele não reclama. Não tem reclamação nenhuma. A pergunta que eu faço pra vocês. Houve falta? Houve, sim, uma carga excessiva do Gustavo Gomes? O Mauro César já disse que ele acha que houve, que foi um gol irregular na opinião dele. Não que o Palmeiras não tenha merecido a vitória, ele deixou claro. E vocês, Flávio Prado, pra começar, e uma boa tarde pra você do seu Siqueirinha. Boa tarde. Olha, Pileado, ontem na hora do jogo eu não achei que tinha sido falta, né? E depois começou muita repercussão no Canelado, o pessoal perguntando e tal. E a gente não tinha essas imagens que tem agora. Então, realmente, por aí dá a impressão que ele faz a carga, sim. Porque existe uma jogada que o zagueiro, o atacante, ou seja lá quem for, até se tem o César Sampaio nos ensinou quando comentava aqui, que é muito natural um atacante, ou quem estiver na bola, ele sobe antes do defensor? Sobe, sem encostar. E sobe com o braço aberto, quando o defensor sobe, ele pega aqui no braço e leva o cara lá pra cima. É uma técnica de fazer isso. Eu tive essa impressão, mas agora não. Fica muito claro que ele coloca os dois braços e apoia. Ele impede o jogador do dito ano de subir. Então, nesse caso, eu revendo o lance, nesse novo ângulo, eu acho que houve a falta, sim, houve a carga. Iberno. É, quando eu vi pelas primeiras vezes e tal, eu também estava muito convicto de que não havia sido falta. Depois, eu achei que daria pra marcar. Mas veja, tem algumas situações nesse lance. A primeira, de fato aconteceu tudo isso que o Flávio falou. Quando ele sobe, ele se apoia. Mas o zagueiro também recua o corpo, segurando no braço do Gomes. O Gomes consegue... O Gomes é um touro. Ele tem uma impulsão. Olha o braço do zagueiro. No início. Você acha que o zagueiro segura primeiro? No início da ação. Olha o braço do zagueiro pra trás. Aí o Gomes escapa e sobe e se apoia. É verdade. Agora, eu chamo a atenção pro... Aí, Ramos. O número dois. O número dois também faz uma pequena carga no Gomes. E o Gomes nem sente. Aí, eu fui olhar alguns lances, né? Mais ou menos parecidos. Eu, assim, eu acho que... Tá bom, mas foi ou não foi? Eu daria o gol. Você daria o gol? Eu daria o gol, até porque tem também a ação do Rai Ramos. Sem falar com o coração. Não, então, tem... Eu falei, pô, deixa eu ver alguns lances mais ou menos de carga reclamaram. Por exemplo, Brasil e Suíça na Copa de 18. Reclamaram da carga lá no Mirandos, enfim, atacando o Suíça. Pau um pouquinho. Veja. Fora do... Aqui no Brasil, esse lance se marca. Fora do Brasil, é mais difícil marcar. Na Europa, não se marcaria, na sua opinião? Eu acho que não. E você vê, o ano passado, teve o Palmeiras e Flamengo, um lance famoso aí do Vidal no Gomes. O torcedor do Palmeiras reclamou perto. Teve comentarista arbitragem falando que foi perto. Entrevistaram o Gustavo Gomes no final do jogo. Ele falou, não. Não, não houve nada. É uma carga normal. Assim, esse tipo de touro, ele entende a linguagem do outro touro quando vai lá e disputa espaço com ele. Eu não acho. Eu acho que esse lance se marca ok, se não marca ok também. Não é uma coisa grave, sabe? Não é aquele lance clamoroso. Não, não é. Não é. Tanto que eu mesmo ontem vi de um jeito e hoje de outro. Não acho que seja nenhum absurdo. Não vejo uma fé. Nada disso. Eu acho que é um lance. Você pode marcar ou não marcar. Depende da interpretação. Depende da maneira como o Maipto está posicionado. Não pode marcar. Se marcasse também não era nenhum absurdo. E não marcou também não acho que seja nenhum absurdo, não. Tem muita gente que questiona. Ah, se fosse contra o Palmeiras por parte do Ituano, seria marcado. Vocês concordam ou não? Aí já é. C, 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 né? Aí já é. Já é muito achismo. E acho também que quando o Palmeiras faz o gol, ele muda a postura. Ele continua atacando e tal, mas ele já tinha o resultado a favor. Se ele não faz o gol, provavelmente ele aumentaria a pressão e provavelmente faria o gol. A superioridade dele foi muito grande. Mas, de novo, é achismo. Ah, acho que poderia ser que e tal. Mas o Palmeiras, ele mereceu. Ele ganhou muito tranquilo esse jogo. Vocês concordam, Mauro e Bruno, que na Europa não seria marcado e no Brasil sim esse tipo de lance? Ah, sim. Talvez. É um lance que eu acho que é discutível. Falar o que eu falei ontem no Canelado. Acho discutível. Acho que não é um lance claríssimo. Eu daria o gol. Normalmente eu vou mais pelo lance, deixa rolar pelo gol. Mas é discutível. Acho que não é nenhum absurdo se fosse marcado uma falta ali. E acho que tem como marcar sim. Tem um momento que o Gomes está ali por cima, com o braço em cima. Eu daria o gol, acho que os dois disputaram, o jogador do Ituano tenta segurar. Eu daria, mas não acho um absurdo, não. Mas eu confesso que na minha arbitragem daria umas cinco faltas por jogo e vamos embora. Mas na Europa vocês acham que esse lance é mais normal? Esse lance passaria mais batido? Depende do juiz, depende do campeonato. A gente vai ficar aqui especulando. É questão de opinião. Eu acho que o gol foi regular. Não tem muito o que falar além disso. Subiu nas costas do adversário. Se apoiou, o cara não pode subir, vai, ganha impulso. Aliás, até... E agrava o fato do jogador não reclamar. O cara escreveu sobre isso, explicando que você não pode se apoiar nem no seu companheiro, sabia? Interessante isso. Não pode, não pode. Muita gente não sabe. Eu não sabia. Você não pode tomar impulso, é um impulso regular. Então, meu irmão, o Bruno joga no seu time. Você não pode se apoiar nas costas do Bruno para subir, ganhar do Piper na cabeça e fazer um gol. Você não pode se apoiar na bandeira de escanteio para levar uma vantagem. Ou na trave, né? Para ficar pendurado fazendo exercício, escolar a bola para o gol. Você não pode fazer isso. Como você não pode, por exemplo, recuar a bola de cabeça deliberadamente. Fazer um pé-pézinho, levantar e pum, cabecear para o goleiro. Você não pode fazer isso. Se a bola vem pelo alto, naturalmente você cabeceia e volta. Agora, você não pode levantar a bola, né? Para que depois você cabeceia e com cabeça a pau de recuo e recuar para o goleiro. Seria uma atitude antiesportiva, falta técnica. É uma maneira de burlar a regra, né? Não pode. Mas, enfim... O fato de não reclamar, vocês acham que interfere? Eu acho que interfere muito. É, interfere porque os árbitros... É o jogador que sobe e começa a reclamar, a gritar, o VAR já fala, opa, vamos ver. Os árbitros são, muitas vezes, assim, suscetíveis a esse tipo de pressão, né? Mas, muitas vezes, o jogador reclama porque só o cara que sentiu o Gustavo subindo nas costas ali talvez tenha percebido na hora. Está todo mundo marcando cada um seu ali, preocupado em evitar o gol. No caso dos jogadores da defesa do Ituano. Ele até abre os braços na hora ali. Quando ele cai, ele abre os braços e me parece que se questiona de alguma coisa. Mas, enfim, a gente também não adianta muito não, né? Porque nessas horas também, o time joga em casa, pressão, isso tudo sempre peça. Para qualquer time grande, quanto ao time pequeno, dá mais jogando em casa. Isso aí acontece aqui na Europa, em qualquer lugar. Você falou aqui na Europa, nossa, lá tem alguns lugares que acontecem com uma frequência realmente impressionante. Então, vamos lá.